E quanto que foi negociado na eleição do líder e na Previdência? 10 milhões, peraí. E na Previdência, 20. Por parlamentar. 10 milhões na eleição do líder. Isso. E 20... Na Prevórdia da Previdência. Tinha distinção entre líder e... Oi? Distinção de valor entre líder e deputado, vice-líder e... Na Previdência tinha. Na do Lira, foi tratado pela púpula. Entendeu? Eu não participei. Eu não estava na púpula naquele momento.